Fala pessoal, aqui é o Rafa, eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de World of Warcraft E galera, olha só, pra complementar um outro vídeo que eu fiz, sobre invasão maior, né Eu quero mostrar onde é que fica pra comprar essa moedinha aqui, ó Cera do Destino Interrompido Que faz a gente ter um drop a mais nas dungeons aqui, né, do Legion Vamos lá, eu vou começar aqui do Fly, né, de Dalaran Só pra localizar mais fácil, então é só descer aqui, ó Galera, aqui pra eu deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, tá Desceu Virou à esquerda aqui, ó No Castelo Violeta Virou à direita Chega os NPC aqui Arquimago, Landalok, beleza Aí a gente pode comprar a moeda por recursos de ordem, ouro ou marcas de honra Vou comprar aqui por recursos de ordem só pra vocês verem, ó Beleza Comprei A gente abre o C Moeda, tá aqui, ó Selo do Destino Interrompido Distorce o destino para conceder uma oportunidade De obter tesouros adicionais de chefes de masmurras míticas e raids de Legion Então tudo que for do Legion, né, raid, masmurra mítica Você pode usar essa moeda pra tentar uma chance a mais de drop, né, beleza? Bom, é um vídeo rápido mesmo, galera Eu só fiz pra complementar a invasão maior que eu fiz, né Porque eu mostrei essa moedinha durante o vídeo Mas eu não mostrei onde é que ficava pra comprar, beleza? Bom, vou ficando por aqui então Se vocês curtiram o vídeo, deixem um like Se inscreve no canal se você não é inscrito Se quiser mexer no Facebook, é a Rafa Pebralha Compartilhem o vídeo que ajuda demais o canal Cliquem no sininho pra não perder nenhum vídeo E é isso aí, até a próxima Tchau Tchau